Quer o meu carro, quer o meu cordão, quer a minha roupa, quer a minha mulher Quer o relógio que tá no meu pulso, quer o tênis que tá no meu pé Conquisto o seu, que eu conquisto o meu, parar de olhar pro que é do alheio Mas aí, só de deboche, segura o presente, meu dedo do meio Tome essa figa, figa pra tu, toma essa figa, figa pra tu Recalcado, safado, invejoso, pegar tua inveja, enfiando Tome essa figa, figa pra tu, toma essa figa, figa pra tu Recalcado, safado, invejoso, pegar tua inveja, enfiando Quer o meu carro, quer o meu cordão, quer a minha roupa, quer a minha mulher Quer o relógio que tá no meu pulso, quer o tênis que tá no meu pé Conquisto o seu, que eu conquisto o meu, parar de olhar pro que é do alheio Mas aí, só de deboche, segura o presente, meu dedo do meio Tome essa figa, figa pra tu, toma essa figa, figa pra tu Recalcado, safado, invejoso, pegar tua inveja, enfiando Tome essa figa, figa pra tu, toma essa figa, figa pra tu Recalcado, safado, invejoso, pegar tua inveja, enfiando Tome essa figa, figa pra tu, toma essa figa, figa pra tu Recalcado, safado, invejoso, pegar tua inveja, enfiando Aí, Bial Beats, manda pra quem é invejoso lá, mano Deus livrai-me dos bicos sujos, dos atrasalados É povinho e talarico, amém Esse é Cial Bial Beats, vai, só teu mandelão Só teu mandelão Tchê que ódio, negu Só teu mandelão Que é o meu carro, que é o meu cordão Que é minha roupa, que é minha mulher Que é o relógio que tá no meu pulso Que é o tênis que tá no meu pé Conquisto seu, que é o conquisto meu Para de olhar pro que é do alheio Mas aí, só de deboche, segura o presente Meu dedo do meio Tome essa figa, figa pra tu Tome essa figa, figa pra tu Recalcado, safado, invejoso, pegar tua inveja, enfiando Tome essa figa, figa pra tu Tome essa figa, figa pra tu Recalcado, safado, invejoso, pegar tua inveja, enfiando Quer o meu carro, que é o meu cordão Que é minha roupa, que é minha mulher Que é o relógio que tá no meu pulso Que é o tênis que tá no meu pé Conquisto seu, que eu conquisto meu Para de olhar pro que é do alheio Mas aí, só de deboche, segura o presente Meu dedo do meio Tome essa figa, figa pra tu Recalcado, safado, invejoso, pegar tua inveja, enfiando Tome essa figa, figa pra tu Recalcado, safado, invejoso, pegar tua inveja, enfiando Tome essa figa, figa pra tu Recalcado, safado, invejoso, pegar tua inveja, enfiando Aí, Bial Beats, manda pra aquele invejoso lá, mano Deus livrai-me dos picos sujos, dos atrasalados É povinho e talarico, amém Esse é Bial Beats, vai, só tô mandelão Tá tomando é lá J.J.R. Niki Tchau, tchau.